Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. oHKU AY-BOKU 4 O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Ação! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Cora de... Duuuuua... Ata... O o敵 é... Ateu! Toa e... Do que não! Soco na! Ateu! 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 Sois o que é a dêemar? Ateu! 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 Desclet... Yut ou... Cero... Isso daqui dá até! Ateu... Eu estou na tina And deleteodeu! Viva θá An... Viva... Ateu! Set trum... O que é isso? E aí E aí O que é isso? O que é isso? Explora! Volta! Legenda! Soap! Echa! Continua! Legenda! Pegue-se! Que Cash-se! Pegue-se! Echa! Muito bem! Renew-se. Até a próxima! É isso aí, olha só, nós temos que ter uma máquina de apontar... Tente! Não ficou certo, mas você fica mais de baixo! Estou indo! Você vai! Tente! 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 Não, 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 não. Isso é, não é? Que pena! Que pena! Que pena! Para! Que pena! Que pena! Aé que... Que pena! Que pena! Que pena! Que pena! Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Nossa! Pronto, ok! O que é isso? O que é isso? Ficou! Agora, a gárdia! Quê? Quê? O que você quer? Tô nao! Tô nao! Tô nao! Ficou! Eu, eu não tenho! Ficou! Ficou! Tô nao! O que é isso? As forças, cara, pode dentro... Agora eu quero... A parte e dois. Não, não eu vou... para para... eu não posso... Má, vá. Por favor! Por favor! Para então. Eu vou... Vão para pois... Encontrar. Nós vamos... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. Pega ela por aqui! Tomem usted! Pega ela por aqui! Você não tem nada! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Para você! Pega ela! Pega ela! Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? Não, não, não. Fim da água, viu? Isso foi... Isso foi... Eu... isso, eu... 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 eu, eu... Eu não peguei. Eu... 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 Tchau! Não, 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 não. E aí Amém O que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? Você é o jogo! O que é isso? Aplausos O que é isso? E aí Então, vamos lá. . 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